Bem gente, o câncer de pele é responsável por 25% de todos os tumores malignos registrados no país. Para conscientizar a população dos perigos da doença, a Sociedade Paranaense de Dermatologia está realizando exames gratuitos no Hospital de Clínicas da UEL. Não tem jeito. Fugir do sol nem sempre é possível. E mesmo assim tem muita gente que não cuida da saúde. Protetor solar que é bom, nada. Nunca usei. Por quê? Não fui habituado também. Seu Domingos, de acordo com o médico que o atendeu, ficou muito tempo exposto ao sol durante a vida. Nenhum sinal de câncer foi encontrado, mas nem sempre é assim. Dona Lourdes percebeu uma mancha no rosto e o diagnóstico não foi bom. Ele falou que aqui é um comecinho de câncer de pele. No caso dela, como foi constatada a presença de uma mancha, os médicos fazem um encaminhamento para que o paciente possa ser tratado. Caminhar diretamente, já marcar os pacientes para fazer o procedimento que for necessário. Seja retirada ou seja uma avaliação com uma biópsia, tirar um pequeno pedaço para estudar, para confirmar. Mas hoje aqui na campanha a gente consegue marcar direto aqui no HC para tratar. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o de pele é o que tem maior incidência e é responsável por 25% dos tumores malignos registrados no país. Segundo o Ministério da Saúde, no ano que vem, 166 mil pessoas deverão apresentar o câncer de pele. Isso apenas aqui na região sul. De acordo com a coordenadora da campanha, 600 pessoas devem ser atendidas apenas em Londrina. Atenção especial a agricultores e trabalhadores da construção civil. As pessoas de pele clara, né, olhos claros, pele clara, aquelas que se expuseram muito tempo ao sol. Então, trabalhadores rurais, trabalhadores da construção civil. Então, essas pessoas têm um risco maior. E quem tem história na família? Mostra que tem uma predisposição genética a ter também. Obrigada. 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 Obrigada.